E, Madavir, outro que mostra pra vocês um aplicativo muito interessante Muito interessante mesmo, que ele vai identificar objetos que você não sabe o nome E ele vai te mostrar que o objeto é aquele Em celulares da Samsung, geralmente já vem essa função lá na câmera Vou estar mostrando tudo com vocês Mas olha, antes de eu continuar esse vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que é de graça Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like aí no vídeo também, que você me dá aquela moral Pessoal, não sabe como que ajuda Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Tô aqui com meu celular em mãos Esse celular aqui é um Samsung Galaxy S10e Esse celular, ele já vem em uma função parecida, padrão Se liga só, se eu entrar aqui em câmera e vir aqui em mais Aí se eu vir aqui nessa função aqui, bisb vision Entrando nessa função, ele já vai logo me jogar pra câmera do celular E se eu colocar qualquer objeto ali Se liga, vou pegar uma moeda aqui, olha Uma moeda, vamos ver se vai identificar Identificou e já logo me mostra algumas imagens semelhantes na internet Aí aqui tá algumas imagens parecidas Que identificou que é uma moeda Aí também tem a função pra você meio que comprar Pra você achar aquele objeto que você escaneou na internet Aí só você vir aqui no carrinho Mas aí você precisa baixar aqui o Amazon Mas na maioria dos celulares não tem essa função Então, aí que entra esse aplicativo aqui do Google Lembrando que eu vou deixar esse aplicativo aqui na descrição do vídeo Eu acho ele até mais completo do que aquele lá da Samsung Bora entrar aqui nele então A primeira vez que você entrar nele Ele vai pedir em qual e-mail que você quer logar Aí é só você logar no seu e-mail aí Que você loga geralmente no Gmail Bora tá pesquisando essa moeda aqui, olha Aí começa a achar os resultados Muito interessante, eu achei muito interessante Eu vou pegar aqui um adaptador que eu tenho Que é um pouco mais difícil, calma aí Peguei esse adaptador aqui que eu tenho aqui USB Vamos ver se ele acha? Claro que ele vai achar, né? Se liga Botar pra pesquisar novamente, ó Bora pesquisar Estão podendo acompanhar Muito interessante, cara, ó Ele já mostra os resultados até no mercado livre, na internet Pra você pegar e comprar Muito maneiro E achou igualzinho mesmo Vou pegar até esse controle aqui também Pra fazer um teste Vamos ver se eu vou achar esse Gamepad aqui também Tá cheio de poeira, né? Mas vambora Tirei a foto Achou meio que parecido Mas com certeza se eu for rolando lá pra baixo Vai achar Que esse controle aqui também se parece com o do Xbox Parece também com aquele da Nintendo Então é parecido Mas se eu for rolando lá pra baixo Com certeza eu vou achar Aqui embaixo Nota-se também que tem outras opções Tem a opção também pra traduzir Tem a opção aqui de texto Da lupa Que eu mostrei pra vocês Tem aqui De compras E tem também de jantar Que você pode tirar, sei lá Uma foto de alguma comida Ou de algum cardápio Além também de você poder tirar a foto Direto com a câmera do seu celular E você puxar a foto na sua galeria Aí também dá pra você pesquisar Um exemplo de como que você pode usar esse aplicativo É esse aqui, ó Vamos supor que você viu na internet No YouTube Passando esse adaptador aqui Porém você não sabe o nome dele Não sabe como pesquisar esse adaptador aqui No Google Aí você vem aqui, ó Tira a foto, ó Do adaptador Aí ele vai te mostrar aqui Imagens semelhantes na internet Inclusive já até mostrou aqui O tipo de entrada Esse é só um exemplo bem básico De como que você pode usar Então basicamente foi esse vídeo Espero mesmo ter ajudado vocês É um aplicativo bem interessante Muito interessante mesmo Que eu fiz questão aqui De vir mostrar pra vocês Olha, então muito obrigado Até a próxima E valeu